No Você e o Doutor de hoje, eu falo sobre os primeiros socorros. E começo falando sobre o desmaio ou síncope em pessoas que estão vagotônicas. O que você deve fazer? Elevar os membros inferiores ou colocar, apoiar em cima de uma cadeira. Isso faz com que o sangue retorne ao cérebro e a pessoa pode acordar mais rapidamente. O segundo tipo de lesão são as fraturas, que produzem inchaço, dor intensa, incapacidade de mexer um membro fraturado e hematoma local. O que você deve fazer? Colocar uma compressa gelada em cima do local afetado, imobilizar com ataduras e até o uso de talas que você pode improvisar em casa. E leve a vítima sempre para o hospital. A terceira coisa que a gente sempre tem crianças que se engasgam muito frequentemente. O que fazer? Colocar seu dedo e tentar limpar a boca e não colocar mais profundo os objetos. Tome cuidado com isso. Virar a criança de ponta cabeça e tentar dar cinco pancadas secas no dorso. Isso faz geralmente o corpo estranho sair. Mas lembra, leva sempre para o pronto-socorro. E a última coisa que eu falo são dos traumatismos de crânio, que podem ser fechados como esse, podendo levar à formação de hematomas e sangramentos locais. Leve a vítima sempre ao hospital para exames de ressonância magnética ou tomografia. Inscreva-se no canal do Hoje em Dia para esclarecer essas e outras dúvidas. Inscreva-se no canal do Hoje em Dia para esclarecer essas e outras dúvidas.